Bom, meus amigos, o que eu estou observando por aí é que existem muitas pessoas que na hora de você compartilhar o álcool, as pessoas pegam, olha só, abrem o álcool, colocam o álcool, ó, na mão, né? Não, vou demonstrar primeiro como é que acontece. Ela chega, a pessoa chega, ó, ela pega o álcool, aí com essa mão ela já contaminou o vírus, essa superfície. Aí ela coloca, ó, olha só como é, o brasileiro não tem um pico de noção, colocou, e aí ela vai passar a mão aqui e vai embora. Sabe que o vírus está aqui, né? Aí quando a outra pessoa chega, pega de novo, ó, aí, e assim vai se contaminando outras partes. Eu já tinha inventado o anticorona 2.0, agora eu estou com o anticorona 4.0, tá? O Arduino que está comandando, não vai haver nenhum contato entre a pessoa e a superfície, de forma que a pessoa vai colocar a sua mão próximo ao aparelho, sem tocar no aparelho, e com a sua mão ele vai colocar aqui, vai acionar o interruptor. E aí ele não tocou no aparelho e vai lavar a sua mão. Veja que é prático não tocando na superfície. Importante, por exemplo, para a escola pública, né, onde o Ibanez agora está mandando o pessoal ir para os crocodilos, aonde vai ter álcool em gel, mas já sabe como é que vai acontecer, né? Então, explicando de novo como é que funciona. Com a mão ele coloca o aparelho sem contato, e aí aproxima a outra mão. E aí ele vai pegar o álcool em gel, ó, vai passar na mão. Assista um filme que tem interessante aí, as mãos talentosas do cara lavando a mão, como é interessante lá na hora. Esse aparelho aqui já está pronto para venda mais vídeos que nem esse no meu canal do YouTube. Fala, gente, um abraço.